O pudim é uma das sobremesas mais tradicionais e famosas do Brasil. Agora você sabia que tem também o francês, que é o creme caramel, e provavelmente foi dele que surgiram todas as outras receitas. E tem também o purim, que é o japonês, por isso que hoje, três tipos de pudim. O primeiro tipo que eu vou mostrar para vocês é o purim. E quem vai me falar tudo sobre ele e me mostrá-lo é a Vivi Wakuda, uma belíssima confeiteira que usa muito a referência japonesa em suas sobremesas. Vivi, muito doido que a maioria das pessoas aqui no Brasil, quando a gente fala de gastronomia japonesa, pensa no sushi, na comida fria, agora muito na comida quente, os lamens, isakayas e tal. Mas pouco se fala da confeitaria japonesa, né? Eu acho que o que as pessoas têm imagem dos doces japoneses são aqueles doces tradicionais. Isso. Tem mudado aos pouquinhos. Acho que as pessoas estão começando a conhecer um pouco mais o que é confeitaria japonesa, né? Mas quando você toca nesse assunto, as pessoas acabam associando a doce com feijão, mochi, muitas vezes não gostam. Ai, um doce de feijão com arroz, né? Se é bem feito é bom, mas tem duas vertentes, né? O agashi e o yogashi. Exato. O agashi são os doces tradicionais japoneses, que foram criados e desenvolvidos na Asa, no Japão, né? É muito servido na cerimônia do chá, às vezes tem forma de flores, mas eles são menorzinhos, né? Pra acompanhar. O que eu faço é bem diferente disso. Ele tem muita influência ocidental, muita técnica francesa também. Então, se você olhar aqui, por exemplo, tem torta burdalu, que é uma clássica, super clássica francesa, né? Chiffon cake, que tem uns chocolates. Então, ela tem um contexto diferente, né? A gente usa as técnicas que vêm de fora e também foi adaptado pro paladar asiático. Então, ele tem menos açúcar. Eu acredito que ele é um pouco mais equilibrado. E essa vertente aí se chama, que é a yogashi. Então, não necessariamente precisa ser a mistura da confeitaria francesa com o japonês. É uma mistura japonesa com qualquer outra que seja. Sei lá, um brigadeiro de matcha, por exemplo. Exatamente. Isso que é o legal do yogashi, porque a tradução literal do yogashi é confeitaria estrangeira. Então, tudo que vem de fora do Japão é considerado yogashi. Então, de modo geral, o agashi é a confeitaria mais tradicional japonesa e o yogashi é uma confeitaria mais contemporânea, né? Mais misturada, né? Com ingredientes japoneses em técnicas francesas ou em receitas brasileiras ou de qualquer outro país do mundo. É, nesse aspecto eu acho que o yogashi é mais versátil. Sim. E isso acontece muito no purim, né? Uhum. Que o purim é o pudim japonês, podemos dizer assim. É, só que meio que um creme caramelo. Que o creme caramelo é francês. Exatamente. Só que como é que você traz ele pra sua pegada, pras suas raízes japonesas? No meu caso, eu coloco o yuzu, né? Como ele não é muito comum aqui no Brasil, né? Encontrar fresco, assim, ainda é difícil. Eu gosto de usar ele, porque daí você tira mais o aroma e o sabor nessa receita, ao invés de simplesmente fazer uma com baunilha, né? Então, quais são as diferenças do purim pro pudim brasileiro e pro creme caramelo francês? Bom, se você olhar o pudim clássico brasileiro, ele sempre vai leite condensado nas receitas, né? Coisa que não é usada nem no creme caramelo e nem no purim. E aí é muito curioso também que vocês fazem num potinho, né? Não desenforma ele com até o próprio creme caramelo e também o pudim brasileiro. Na forma, não. Ele vai num potinho de vidro. Porque senão o caramelo fica todo no fundo e você não vai desenformar. Você tem que ficar cavocando ele, né? Vai ao contrário. Sim. Então, quero ver a receita. Então, a gente vai colocar o creme de leite e o leite aqui pra fazer uma infusão junto com as raspas de yuzu. Aqui a gente já vê uma grande diferença do pudim tradicional brasileiro, que é vai leite e o creme de leite fresco, que aí já tem mais gordura. Sim. Isso vai ajudar a dar consistência no creme caramelo. Vai ter o ovo também, que ajuda. Ele vai coagulando, vai dar mais estrutura. Porque ele não tem a densidade do leite condensado, por exemplo, né? Isso vai ajudar a dar essa estrutura no purim, tá? Sim. Daí a gente vai levar o fogo aqui pra infusão. Aí, enquanto esquenta, a gente vai pra parte do ovo. Como não vai leite condensado, a gente controla o dulçor. No açúcar. É. Aí, nunca vira o ovo aqui dentro, senão vai talhar, né? Sim. Você vai pondar aos poucos. Quer que eu vá mexendo? Pode ser, por favor. Eita, porra. Derramei forte. Acontece. E aí, misturou? Aí, eu vou coar ela só pra não ficar com um excesso de casca e essas películas de ovo. Pra ficar bem lisinho. Pra ficar lisa mesmo. Então, você é time pudim sem furinhos. É, eu prefiro. Eu gosto mais da textura. Agora, a gente vai pôr esse líquido nos potinhos de vidro. Essa é uma das principais diferenças, né? Já são individuais, né? Por isso que vende até em lojas de conveniência no Japão. É muito comum. Aí, água quente pra fazer o banho-maria, tá? Isso é importantíssimo, né? Pra ele não cozinhar demais. Daí, a gente leva pro forno. Eu coloco a 100 graus por 1 hora e 40. Bem baixinho mesmo. É bem devagar, bem devagarzinho. Pra ele não ferver mesmo, né? Sim. Agora tá pronto. A gente tirou do forno e deixa esfriar por umas duas horinhas, até ele ficar consistente. Na geladeira mesmo. Na geladeira. E aí, ele fica até com aquela casquinha em cima, assim, né? E bem consistente, né? É, não vai cair. E daí, a gente vai finalizar com o caramelo, que a gente fez com o suco do Yuzu, né? Que é o legal de colocar o caramelo aqui por cima, que você já vai dando as colheradas e ele vai descendo, né? Mas antes de eu experimentar, o episódio de pudim, mas eu vou começar pela Shoe Cream, que é uma massa de bomba, a grosso modo, ou da Carolina. E aqui, recheado com caramelo de missô. E o creme é um creme pâtisserie normal. É um creme leger. Ele é um creme de confeiteiro com creme de dente fresco batido. Pra ficar mais levinho. Isso. Ó, que delícia. Vamos lá, agora o pudim. O pudding, na verdade, né? Primeira vez que eu vou comer. Nunca comi pudding. Vou experimentar primeiro o caramelo. Ele tem o suco do Yuzu, né? Desse fresco. Ó. Eu tô vendo que você pega a colherada e daí o caramelo envolve todo o pudding. Hum, hum, hum. Cara, muito bom. Uma textura muito leve, né? Ó. O lance do Yuzu, ele vem muito no aroma mais, assim, né? Ele é delicado, mas ele persiste, né? Ele fica. Parabéns pelo trabalho. É incrível, é uma delícia. Que bom que você gostou. Nunca tinha provado o pudding. Já sabia do seu trabalho, que é muito famoso pelo... Pela Shoe. Pela Shoe, né? Enfim, não só isso, mas todo o trabalho. Obrigado, tudo uma delícia. Mesmo assim, o pudding, a Shoe, tudo, tudo. Muito bom. Obrigada. E o melhor de tudo é que tem pouco açúcar, do jeito que eu gosto. Mas é sobremesa, tem doce aqui. É doce, mas... Tem. Não é... Com moderação. Exatamente. Pudim clássico brasileiro de leite condensado. É uma delícia, é unanimidade. Seja ele lisinho ou com furinhos. E aí eu vim aqui no Conceição Discos da Tarita Barros, que manda muito bem nos miúdos, nos arrozes e também no pudim. Finalmente vim gravar aqui. Finalmente, né? É? Como é que tá? Tudo ótimo, e você? Eu tô melhor ainda e eu queria até ter uma dúvida. Me conta. Conceição Discos. É um bar, um restaurante, um reduto carnavalesco ou uma loja de discos? É tudo isso. Até hoje eu não sei dizer. Eu falo, eu tenho um bar, eu tenho uma loja. Cara, eu tenho um espaço de convivência, eu costumo dizer. E que eu alio a minha vida, que é cozinhar, ao amor da minha vida, que é a música. E tudo que tem a ver. Então eu acho que é um espaço paulistano de convivência. E aí rola um rango, rola uma música. E você tem uma longa jornada de cozinha também, né? Até você chegar e abrir aqui. E a comida é meio familiar, né? Parece que é coisa que você come em casa mesmo. Tem os lances dos arrozes, dos miúdos. Exato. Ou até o próprio pudim, né? Eu gosto de trabalhar com uma conexão com memórias gustativas da pessoa. Ou mesmo que não haja memórias, eu recebo um estrangeiro, eu quero também apresentar sabores brasileiros. Por isso o arroz, o pudim com leite condensado, as empadinhas, essa coisa toda que eu tento remeter realmente ao que é rango pra nós, brasileiros, a mesa. Eu costumo dizer que eu sou aquela cozinheira vovó que estudou. Eu faço as coisas da vovó, mas com a técnica, o pudim, a temperatura, XYZ, lá, lá, lá. Mas não vai mudar muito do que você come na mesa com a sua avó. Mas é o que eu sempre falo também, né? Não é que você tá gourmetizando, porque não faz... Você tá gourmetizando, amor? Não, cara, eu tô te dando as técnicas, né? Exato. Pra você elevar o nível do seu arroz e feijão, do seu milanesa, do seu purê, por exemplo. Ou até às vezes fazer mais rápido, ter menos desperdício. Exato. Bom, vou ter que pedir um arroz antes do pudim, gente, não dá, né? Eu vou vir aqui, as pudinhas sobremesa. Qual é o arroz do dia? Hoje é arroz de ossobucco com abóbora. Vamos? Eu amo ossobucco, cara, muito bom. E os arrozes da Thalita é um espetáculo, né? Cada dia, um diferente. Exato. Saiu o meu arroz, começou a chegar a gente. E aí, Thalita agora não para. Cara, eu sou do time que adoro meter um ovo frito em cima de qualquer arroz. Consigo fazer isso? Consigo. E consigo ao mesmo tempo jogar metade do arroz para fora. Vamos ao que interessa agora, que é a sobremesa. Pudim, ser leite condensado. É pudim? Não, é creme caramelo. Pudim brasileirão, para mim, tem que ter leite condensado. E será que esse pudim brasileirão que a gente conhece, sabe a marca da moça? Será que foram eles que criaram e colocaram ali atrás? Porque todo mundo segue aquilo, né? Todo mundo segue aquilo. Não, eu não sigo aquilo, né? Minha receita é outra. Aliás, a história dessa receita é muito legal. Porque a minha avó fazia pudim com furinho. E a minha madrinha fazia sem furinho. Aí eu cheguei na madrinha criança, eu já gostava de cozinhar, 8 anos de idade. Por que que o da senhora tem furinho e da madrinha não tem? A madrinha falou, porque eu uso maisena. Eu falei, mas aí é mingau, a criança. E isso nunca saiu da minha cabeça. Se a gente for pensar em formas de espessar alguma coisa, você pode espessar com ovo, com maisena, com farinha. Com a pioca, sei lá. Com sangue, enfim. O espessante do pudim é o ovo. Logo, se eu quero ter um pudim na espessura que eu quero, eu vou obedecer o comportamento do ovo. A que temperatura esse cara gosta? Como é que faz pra ficar liso, brilhoso, patati patatá? A maisena eu acho que é roubar no jogo. Sempre questionei a minha madrinha. E aí eu pensei na cocção do ovo e tava cozinhando o meu pudim a 100 graus por 1 hora e 20. Tava tudo certo até o dia que não deu certo. O pudim furou e meu mundo caiu. Você viu que eu bato no liquidificador o meu pudim. Eu descobri que, lendo uma receita de quiche do Thomas Keller, é necessário que se faça uma emulsão da gordura do leite com o ovo pra você ter essa lisura, essa coisa brilhosa. Por isso que eu bato bastante, coloco na forma, descanso 30 minutos, aí ele entra em banho-maria. 100 graus, 40 minutos. E eu tenho o pudim liso sem maisena. E tem uma parada que é muito interessante, né? que é o caramelo. Pouca gente dá importância, mas é fundamental pro pudim. Ele é tão importante quanto a textura. Eu gosto de trabalhar com uma caramelização do açúcar quando ele começa a ficar um âmbar escuro, cor de copo da Nadir. Aquele prato de vó clássico. Quando começa a chegar naquela cor, é o ponto. Porque ele me dá notas de amargor que se contrapõem ao dulçor excessivo do leite condensado. É que não tem como. O pudim é doce, gente. Não tem como. Então você precisa equilibrar de alguma forma. Aliás, o caramelo, você fazendo ali, fogo no talo, fumaça saindo, eu já ficaria em pânico. E olha, eu sou cozinheiro, não sou confeiteiro. Eu sou um desastre pra fazer qualquer doce. Foi muito básico. Então eu sempre queimo o caramelo. Eu sou um desastre. E ali eu falei, meu Deus, você mãe é doida. O negócio indo e aí fica essa coisa incrível, né? Que é essa textura muito brilhosa, com essa cor bem intensa. Então você deixa ele um ponto a mais também. Deixa um ponto a mais e toma muito cuidado com a espessura da calda também. Eu detesto calda rala. Eu gosto de uma textura de mel, uma coisa mais cenosa. Mas você põe a água pra isso, porque aí depois você reduz. Você põe a água pra isso, reduz até atingir o ponto da calda que eu gosto, tanto pra forma quanto pro serviço final. Bom, então agora, para tudo, tipo o João Kleber, será que o pudim vai desenformar direito ou não? Se liga na beleza deste pudim. Lisinho e se liga na textura. Isso é muito importante, né? Porque traz o quê? Cremosidade, textura, leveza. E não fica aquele pudim assado demais, né? Muito pesado. Outra coisa curiosa também, a parte de cima não carameliza tanto e não forma aquela crostinha muito grossa, porque assa por pouco tempo. A caramelização vem mais do quê? Dessa calda lindona. E eu vou comer, né? Cara, é muito doido, porque pudim é doce. Mas não sei o que rola aqui, se é o tempo de forno ou a própria calda que ela tem um ponto de amargura a mais porque ela é mais caramelizada, que equilibra tudo isso e não fica pegando muito na boca, não fica aquele açúcar extremo, sabe? Antes de eu dar a última colherada, quer dizer, a última não porque eu vou terminar o pudim, a última colherada é do vídeo. Eu quero saber, pudim é com ou sem furinhos? Finalmente o terceiro e último tipo de pudim, que é o creme caramel, o francês. E foi dele, provavelmente, que rolaram as inspirações para todos os outros pudins. Então eu tô aqui na Lacura, que é tipo uma rô de serri, se você não sabe o que é, pergunta para sua mãe que ela te explica para encontrar o meu amigo Ivan Santinho para a gente falar sobre esse creme caramelo e também comê-lo. A Lacura é uma rô de serri? Ela nasceu rô de serri e a gente adaptou um pouco aí durante a pandemia porque a gente inaugurou aqui dia 11, o isolamento acho que começou dia 15 ou 16. Então a gente adaptou muita coisa, mas ela é essencialmente uma rô de serri. Mas a gente tem serviço de evento, a gente ocasionalmente serve alguma coisa aqui. E você faz desde pratos salgados, doces, tipo, você faz de tudo, né? É, a gente faz cardápio bem extenso, mas tudo feito aqui. A gente não usa nada de industrial, a gente recebe só os ingredientes in natura e trabalha ele todo aqui. É um trabalho bastante artesanal, é um cardápio que vai crescendo, sabe? Os pratos salgados eu sei que são deliciosos, fica a dica aí. Mas você tem também um lance de confeitaria, né? São as tarteletes que são lindas, mas tem também os pudins, né? Como o rô de serri tem essa pegada mais familiar, né? São doces mais simples. A gente faz pudim, bolo, a gente faz bolo gelado de coco e a gente é louco por pudim. Então aqui a gente tem três variações do pudim. O clássico, só que a gente usa baunilha em fava pra infusionar o leite. O de tapioca com coco e de pistache. Tem muitas variações, né? Mas tudo você acha que vem do creme caramelo? Eu acredito que sim. Esse doce, né, que é tipo um flã de ovos, as primeiras receitas são francesas. Todos eles são variações, assim, né? Basicamente é leite, ovo e açúcar, né? E depois foi adaptando. Aqui no Brasil, como quase todos os nossos doces, a gente colocou leite condensado, né? E inclusive, acho que é a versão que eu mais gosto. Eu sou louco de pudim de leite. Eu acho muito gostoso. Mesmo aqueles bem doces, assim, com bastante leite condensado, eu adoro. Como ou sem furinho? Eu prefiro sem furinho, lisinho. Bom, então eu vou começar experimentando o de tapioca e o de pistache. E aí depois a gente termina no flã. Eu começo... O de pistache tem uma textura mais aveludada, mais delicada, assim. Olha isso. É o meu preferido, eu gosto muito. Só foi de pistache. Foi criado no pistache, rapaz. Caramba! Nossa senhora, que delícia. É bem gostoso. É o meu preferido esse. Próximo. O de tapioca é legal porque ele reduz exatamente uma lata de leite condensado na receita e entra a tapioca no lugar. Então ele fica bem mais leve, menos doce. Tem o toque do leite de coco, né? Fica menos calórico também, pra quem quer comer um docinho. Mais leve, né? Mais leve. Pai, eu já tinha comido alguns de tapioca e eu nunca tinha gostado muito, sabe? O lance é que na colherada, ele parece denso, né? Olhando. Mas na boca... Na boca não. Não. Cara, animal. Agora, creme caramelo. Vamos pra onde tudo começou. Como é que você faz? Bom, a gente faz uma infusão de baunilha fresca no leite. Depois bate os ovos pra ele misturar bem com o fuê. Não no liquidificador, pra não incorporar ar. E aí nisso você já coloca o açúcar e o açúcar vai meio desmanchando ali junto no ovo. E aí a gente depois incorpora o leite infusionado e cozinha em temperatura baixa, 120 graus. Ele vai ficar gelatinoso. Você vai apertar na superfície ali e ele vai estar bem gelatinoso, assim, como se fosse uma gelatina mole. E aí você tira, resfria imediatamente e leva pra geladeira. Esse processo da geladeira é fundamental. Mais ainda no creme caramelo. Exatamente. E na hora da geladeira que também o caramelo vai ali formar a caldinha, né? Então vamos desenformar ele? Vamos. Olha a textura, né? Ele é bem mais leve. É outro pudim, né? É muito doido como o leite condensado muda a textura completamente. Ele fica muito mais leve. Não é só o sabor, né? Não, não é só o sabor, a textura. A textura fica muito... Sim. É muito delicado, né? Sem o leite condensado. E a baunilha, ela aparece demais aqui. Por isso que eu acho que não faz sentido colocar baunilha no pudim de leite condensado, porque eu não sei se vai aparecer tanto, né? Eu sou a pessoa do menos açúcar, né? Pra mim tá ótimo. Então é isso. Ivan, valeu mesmo. Valeu. Obrigado, amor. Valeu, Pedro, Bia. Então esse foi mais um 3 Tipos, dessa vez de pudim. E espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? Que além daquele pudim tradicional das nossas avós, ou que a gente tá acostumado, com leite condensado, tem várias outras opções. Então a gente mostrou o japonês, o tradicional brasileiro. E aqui o francês e de quebra ainda um de tapioca e de pistache. Valeu, gente. Beijo, valeu, valeu. Eu gritei, né? Parece do ano. Tchau, valeu pra galera. Olha lá.